Nós estamos aqui com um participante. Como é essa atividade? Como é teu nome? Meu nome é Andrei. É muito bom aqui porque a gente vai sempre para um lugar diferente e conhece mais lugares. Isso. E tu? Como é teu nome? Rui Gabriel. Eu acho que é bastante relaxante e é uma forma de se exercitar hoje em dia. Legal. E aqui? Como é teu nome? Quantos anos tu tem? Eu tenho 11. 11 anos. Já pedala há muito tempo no pedal noturno? Já há 3 semanas. 3 semanas. E está com condicionamento físico mesmo? É... 12. Olha aí, que bom.